Oi gente, bom dia, bom sábado pra você que acompanha a previsão do tempo aqui pelo Instagram do IBAIA. Agora de manhã tem previsão de chuva aqui em Salvador, chuva trazida pelos ventos úmidos que sopram do mar. Os ventos podem ficar um pouco mais fortes, chegar a 17 km por hora, lembrando que o normal são ventos de 10 km por hora. E aí a própria ventania deve espalhar as nuvens. No finalzinho da manhã, início da tarde, o sol já consegue aparecer e hoje vai dar pra aproveitar. Mínima de 24, a máxima chega a 30 graus aqui em Salvador. Amanhã, domingo, a chance de chuva é bem menor, só de 5%. Pode ter uma chuva rápida, mas logo depois também o sol aparece, domingo vai dar praia, vai dar pra aproveitar, a máxima também chega a 30 graus. Essa previsão de chuva, tanto hoje, sábado, como um pouquinho amanhã, domingo, vale pra todo o litoral do estado. Não chega nem no oeste, nem no vale do São Francisco, por lá ainda tá valendo a onda de calor e as temperaturas podem passar dos 40 graus. Agora eu preciso alertar sobre a semana que vem. Quarta e quinta tem previsão de chuva volumosa, chuva forte, acompanhada de raios, trovões e rajadas de vento pra todo o estado da Bahia. É a chegada de uma frente fria, mas eu vou atualizando tudo pra você, tá bom? Bom fim de semana! Um beijo! Tchau!